Um grande impacto no mundo das moedas virtuais. Shang-Pen Zhao renunciou como CEO da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo. O empresário está entrando em acordo com o governo dos Estados Unidos após acusações de lavagem de dinheiro e outras violações. Acompanhe. Shang-Pen Zhao deixou o cargo de CEO da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo. Ele também deve se declarar culpado de acusações federais de lavagem de dinheiro. As ações fazem parte de um acordo entre o executivo, a empresa e o governo dos Estados Unidos. Zhao e a companhia foram acusados de não implementar um programa eficaz contra lavagem de dinheiro, violando intencionalmente sanções econômicas. Além disso, outras acusações são de que eles facilitaram quase 900 milhões de dólares em transações financeiras, violando sanções contra o Irã para lucrar nos Estados Unidos sem respeitar as leis locais. O Agora SEO será proibido de se envolver com a Binance por três anos e a declaração de culpa incluirá a violação da lei do sigilo bancário. Quem assumirá o lugar de Zhao será Richard Tang, ex-diretor global de mercados regionais da empresa. Em um comunicado, Zhao admitiu os erros e assumiu responsabilidade pela decisão. Ele planeja fazer uma pausa antes de possivelmente se envolver com outros investimentos, destacando que não vê um retorno como CEO de uma startup. O acordo envolve uma perda de 2,5 bilhões de dólares para a Binance, fora uma multa de 1,8 bilhão de dólares, em um valor que Zhao deve pagar pessoalmente de 50 milhões. O acordo resolve acusações criminais relacionadas à violação das sanções, conspiração e operação de um negócio de transações financeiras sem licença.